Tem uma definição, né, que foi publicado o acordo lá do STJ, Ah, perdão, do Supremo Tribunal Federal, e já há umas diretrizes aí sendo encaminhadas, estudadas e tudo, e tenho certeza que agora a gente vai ter um caminho certo nesse jeito. Então, autorizada a retirar de pauta o processo do Conselho de Napoleão. Continua, V. Exª, 41.47.2017, uma resolução anual ativa, Tribunal de Contas. É aquela instrução que já é a terceira apresentação, que diz respeito aos alertas, já é o que o senhor tem de todos os espaços, e essa é a terceira apresentação. É a terceira apresentação, sem menos, né, conselheiro? Foi discussão e tudo, então, mesmo assim, eu abro a discussão, está em discussão, não havendo discussão, vou abrir votação. Como vota o conselheiro Wagner Pachelli? Pela aprovação. Conselheiro André? Pela aprovação. Conselheiro Marcelo Izzo? Com relator. Conselheiro Jesus? Aprovação. Conselheiro... Conselheiro... Leão? Pela aprovação também. Ah, é, né, como é a resolução normativa, né, então, vou colher o voto do conselheiro Napoleão, do conselheiro Wagner Pachelli e o meu. E o... E o conselheiro André? André. Ok. Perfeito? Não entendi. Não, é uma resolução administrativa, né, então, vou colher os votos do conselheiro dos titulares, do conselheiro Wagner Pachelli, do conselheiro Napoleão e do conselheiro André. Tem pela aprovação também. É. A maioria, porque aí eu estou indo dentro da estrutura. Aprovado conforme os votos são apresentados. Iremos para o processo... 15 e 90. 15 e 90, né? Presidente, uma dúvida. Nós havíamos suspendido a última sessão com algumas questões em curso, né? Sim, mas está na foto. Mas elas não deveriam preceder exames? Fica o final? Como é que fica a ordem? Não, o detento, na hora... Não faz diferença? Não. Era o processo do conselheiro, né? Não é isso? E outro do Márcio. E outro do Márcio Brito. Márcio Luiz. Márcio Luiz, aliás. Mas tem uma... Só explicando a razão da minha pergunta. É porque, como essas sessões em que a deliberação sobre temas são suspensas por opção nossa, é como se elas não tivessem... É como se a última sessão não tivesse terminado. É claro que há uma separação física entre uma e outra. Mas eu julgava que essas matérias deveriam preceder o exame de qualquer outra. Ah, sessão subsequente. Ah, sim, eu entendi. Entende o que eu quero dizer? É, eu entendi a proposição de vossa excelência, agora sempre a gente colocou pela... A ordem de julgamento. Bom, neste processo aqui, o conselheiro Leão Diniz está substituindo o conselheiro Severiado. Não é isso? Perfeito. Processo 15 de novembro de 2016. Pois é, a gente está vendo a conta aqui, não está abrindo aqui. Deixa eu ver bem aqui, não está abrindo. A conta não está... Aqui, ah, está. Vou abrir agora. Conselheiro, só... Conselheiro, só para tirar a dúvida aqui, Esse processo aqui não é o processo que foi levantado a discussão. É isso, exatamente. Então, vossa excelência vai relatar o processo 15 de novembro de 2016, em substituição ao conselheiro Severiano, que seria a pauta do conselheiro Severiano. Ok, conselheiro Leão Diniz? Perfeito, eu só estou... Processo 15 de novembro de 2016. É uma auditoria operacional do Instituto de Previdência Social do município de Palmas. É isso? Perfeito. Eu só estou aqui atualizando o sistema, porque teve uma... Para operacionalizar... Para operacionalizar... Para... Sr. Presidente, o meu processo já está disponibilizado aos parnes, E o processo 15 de novembro de 2016. 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 Trata de auditoria operacional de avaliação da gestão e controles... Controles exercitos pelo PreviPalmas na condução da política previdenciária do município de Palmas, realizado pela Coordenadoria de Auditorias Especiais. O Corpo Especial de Auditores manifestou por meio de parecer, emitido pelo Conselho Substituto Hélio Alves da Costa, em síntese, no sentido de que o Tribunal de Contas rejeite as contas dos exercícios de 2015 e 2016, acolhe o relatório de auditoria, impute e débito e aplique multas aos responsáveis. O Ministério Público, junto a este tribunal, emitiu o parecer também da lágrima do Procurador-Geral de Contas, Ailon Miranda Labre Rodrigues, pelo acolhimento do relatório de auditoria, conversão dos autos em tomada de conta especial, juntada de cópia do relatório de auditoria e as contas de ordenador de despesas, Treve e Palma, 2015 e 2017. Os exames de auditoria operacional objetivaram a avaliação da gestão dos recursos e das políticas públicas, dos programas e ações do governo, dos órgãos e entidades jurisdicionadas quanto aos resultados e aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, além de outras dimensões que se fizeram oportunas, como equidade, transparência e qualidade de serviço, com vistas ao melhor aperfeiçoamento da administração, matizada por meio da instrução normativa 010 TCE Tocantins, de 5 de dezembro de 2012. O procedimento da auditoria é embasado em critérios de programação própria da fiscalização externa, que após a emissão do relatório final, os autos são encaminhados ao relator para fins de análise e emissão de volta a ser deliberado pelo Tribunal Pleno, sendo que, nesta ocasião, o Tribunal poderá determinar ao gestor a elaboração do plano de ação, contemplando as ações que serão adotadas para o cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal. Diante do resultado acolhido, a equipe emitiu o relatório de auditoria operacional nº 2, 2016, ao final, sugeriu proposta de encaminhamento nos seguintes termos. Aí eu elenquei aqui os pontos a serem observados pela Previ Palmas, que já estão disponibilizados aos senhores. O artigo 5º da Instrução Normativa, nº 10, 2012, estabelece que, no decorrer da auditoria operacional, se for verificado dano ao erário, será feita a devida comunicação com o seu relator para adoção das providências cabis. No processo, em análise, não se vislumbra a ocorrência de dano ao erário, em consonância com a conclusão do relatório técnico exarado pela equipe de auditoria desta cor de contas. O Conselho Substituto, Hélito Alves da Costa, opinou por meio de parecer, no sentido da imputação de débito de R$ 21 milhões. A senhora Michele Afonso Rodrigues Moura, presidente do Previ Palmas da época, e solidariamente ao contador e o chefe do controle interno, haja vista a divergência entre os valores informados nos demonstrativos de informações previdenciárias e repassos, e o registrado da contabilidade. Entendo que a divergência apontada entre os valores das contribuições previdenciárias, informado no demonstrativo de informações previdenciárias e repasse de DIPR e comparativo da receita, por si só, não caracteriza a ocorrência de dano ao erário, mas sim de fortes indícios de ocorrência de interpretividade do registro contábil da receita, ou oriundo do regime de competência, aplicado o recolhimento do fato gerador da despesa, e ser efetivo ingresso nos cofres do RPPS, bem como possível falha na alocação das receitas por fundo. Haja vista que no plano financeiro apresenta uma diferença maior, e no plano previdenciário consta-se uma diferença menor, conforme se observa. Eu também demonstrei no quadro, onde tem o plano financeiro, o DIPR, a parte da contabilidade e a parte da diferença. Porém, são divergências que devem ser esclarecidas e analisadas de forma pormenorizada nas contas do ordenador de despesas exercício 2015. Ressalta-se que o Tribunal Pleno, a apreciar o processo de auditoria operacional, poderá requerer ao gestor vigente que elabore plano de ação no prazo de 60 dias, especificando as ações que serão adotadas pela unidade auditada para o cumprimento das determinações e recomendações, indicando os responsáveis e fixando os prazos para a implementação das medidas. Por todo esse posto, ressalto que os achados de auditoria exarados no relatório de auditoria operacional nº 2, são relevantes, razão pela qual é imprescindível que o responsável pelo Instituto de Previdência Social do município de Palmas, Preve Palmas, encaminhe a esta cor de contas o plano de ação contendo as ações, o cronograma, e os responsáveis para implementar as recomendações e determinações a serem prolatadas pelo pleno do TCE. Diante do exposto confluto no artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 125, inciso 1 e 2, artigo 124, inciso 2 e 3 do Regimento Interno, instrução normativa 010, de 2012, voto no sentido de que este Tribunal de Contas adote as seguintes providências. Acolher os termos do relatório de auditoria operacional nº 02, de 2016, constante dos presentes aulas, e determine ao responsável pelo Instituto de Previdência Social do município de Palmas, de Palmas, Preve Palmas, que remeta este Tribunal de Contas no prazo de 60 dias, plano de ação nos termos do artigo 2, parágrafo 4º, e anexo da Instrução Normativa nº 10, de 2012, que a adoção das medidas a serem implementadas deve estar em conformidade com o plano de ação apresentado, que o plano de ação seja juntado ao processo de auditoria operacional para a realização do monitoramento sistemático nos termos do parágrafo 5º, artigo 2º da Instrução Normativa nº 10, já mencionado, alertar ao atual gestor que o não cumprimento injustificado das etapas e prazos estipulados poderá ensejar, além da renovação da determinação e aplicação da multa ao responsável por não atendimento no prazo fixado sem causa justificada, adesão do Tribunal ou por reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal, nos termos do artigo 29, 39, 4 e 7 da Lei nº 1.284, de 2001, conforme o artigo 4º da Instrução Normativa nº 10, que este Tribunal acompanhar por meio de monitoramento o cumprimento das recomendações e determinações propostas no relatório de auditoria operacional, com o objetivo de aperfeiçoar os resultados na aplicação dos recursos públicos no sistema de ensino médio da Receita Pública Estadual, com foco na avaliação de aspectos relacionados à gestão da infraestrutura. Isso aqui está aí. E determine as demais determinações de praxe. É como eu voto, senhor presidente. Que é uma auditoria operacional, mas está em curso uma auditoria lá de regularidade. Só para mim, senhor, a fala da auditoria já é pela imputação de débito direto. A fala do Ministério Público é pela conversão e tomada de conta especial. É isso? O excelente está dando mais de 90 dias pela apresentação. 60 dias e estou fazendo as recomendações do que foi achado pela auditoria operacional. Mas já tem a auditoria? Tem a auditoria. E essa auditoria já com o contraditório e tudo? Não, tem não. Vai ser agora que vai ser providenciado o contraditório. Por enquanto, é a auditoria operacional que está em curso lá na pré-pola. Eu vou passar a fala do Ministério Público, porque realmente o voto da V. Exª é contrário à fala do Ministério Público da auditoria. Porque a minha preocupação é se já foi dado o direito de contraditório e dar uma defesa, porque o que conseguir, que é uma auditoria. E se abrir mais 90 dias, vai ter que abrir tudo de novo, fazer de novo toda essa situação. O problema é esse. A instituição normativa. Sim, pois não. Conselheiro Leão, eu vejo que há uma série de irregularidades no relatório. Eu entendo que seria prudente transformar em tomada de conta especial, até para nos proteger. Eu vejo que esse é o caminho mais correto, sem desmerecer a decisão de V. Exª, mas eu entendo que uma TCE, no momento, é oportuno para a gente chegar à conclusão desse processo. Se a gente ficar criando mais prazo, o trem só vai enrolar cada vez mais. Eu vejo que a TCE seria a ação mais adequada para o momento. Bom, na verdade, não é 90 dias, são 60 dias. E as recomendações da auditoria operacional, que está tendo como parâmetro a instituição normativa nº 10, 2012, é que estabelece quais são os critérios adotados em auditoria operacional. Eu quero informar aos pares que existe uma auditoria de regularidade em curso. É, eu estou entendendo... É, que é uma auditoria em conjunto entre a primeira e a sexta relatoria. Eu estou entendendo o que ele está dizendo, que essas auditorias operacionais, elas têm esse desfecho aí mesmo. Os prazos para que o gestor resolva os problemas que foram detectados. E, como tem a de regularidade sendo feita lá, nessa é o ideal que se converta em tomada de contas, se tiver algum problema sério verificado. Agora, o espírito dessa operacional é realmente dar esses prazos para que o gestor se adeque, né? É, mas medir a efetividade, a auditoria operacional se propõe a subsumir a ato, norma, não. Mas verificar se a gestão naquele órgão está de acordo com o que se espera entender a efetividade. A minha preocupação foi nessa direção mesmo aí, porque a fala da auditoria já é pela imputação de débito, né? E a fala da procuradoria já é pela tomada de conta especial, né? Aí, a fala do relator, já é para, de novo, é para reabrir. Não, sim, tudo bem. A minha preocupação é só por dar a divergência nessa situação aí. Mas, espera aí, a auditoria chegou a esse desfecho, que era para imputar débito? Operacional, não. Operacional, não. Não. Primeiro porque tem uma norma própria que é a Instrução Normativa 010. Ela tem que adequar a Instrução Normativa 010. Mas, eu estou informando aos pares que existe, inclusive, aprovado pelo plenário, uma auditoria de regularidade da primeira e sexta relatoria, em que abrange tanto o exercício de 2013 até 2017. Todos os exercícios. Então, tem. Eu só queria dar segurança, mas tudo bem. Não, porque se essa auditoria tivesse sugerido, como o senhor falou, débito, aí o senhor estaria certo e o Ministério Público também. Mas, não é isso que ele está dizendo aqui. E que também não foi isso que é essa auditoria operacional. Calma, mas se tiver sugerindo já, sinalizando para dano, aí poderia apartar isso aí e tomar as providências. Mas, seria uma utilização inapropriada desse tipo de auditoria, que ela não serve para isso. Não tem essa finalidade. Por isso que eu estou estranhando dessa auditoria conter esse tipo de regulação. Bom, a matéria já está em discussão. Vamos a discussão, continuar a discussão. É apenas agora, conselheiro presidente, é o relator confirmar para a gente se realmente tem esse parecer, se a gente está dando ou não. Porque aí a decisão pode ser outra, né? Agora, se não tem, é seguir o que vem seguindo aqui. A auditoria operacional tem essa finalidade, prazo, prazo, se adequar, tudo. E o próprio, eu estava ouvindo aqui a assessoria, e o próprio relatório da auditoria operacional, que foi, que ela foi coordenada pela Ligia, ela não indica, não indica que há dano. Então, nós estamos fazendo as recomendações e eu adiantei, por conta que eu sabia que ia ter esse questionamento, que existe uma auditoria de regularidade em curso, que foi aprovada pelo pleno, que tem, que é uma auditoria em conjunto, para atingir todo o período, desde a época da gestão do prefeito atual, até os dias de hoje. Então, tem uma auditoria de regularidade lá em curso. Dessa forma que... Ok. Perfeito. Bom, satisfeito das discussões? Eu mesmo. Eu acho que há uma série de regularidades aqui apontadas, que elas vão terminar se transformando em uma TCE. Eu vejo que... Não, eu sei que não transforma, porque ela tem um caráter eventual. Isso aí é... Eu só quero é me antecipar para a gente não ficar aqui sempre batendo nessa tecla de tiro de ponto e vai e volta. Senhor presidente, eu estou vendo aqui no parecer do posto para os diretores, ele rejeita, no tribunal de contas, rejeita as contas de 2015 a 2016, acolhe o relator de auditoria, impute e débito e aplique multa ao responsável. O Ministério Público está aqui pela conversão dos autos. Então, na realidade, esses pareceres certamente verificaram coisas graves dentro dessa auditoria, que não tem essa finalidade, na realidade. Pela instrução, realmente, ela não tem essa finalidade. Mas aqui, a gente tomando conhecimento de irregularidades graves, nós não podemos realmente deixar de uma providência, né? Eu já penso assim. Mas está sendo encaminhado essa cópia dessa decisão para a auditoria de irregularidade, para que a equipe tome conhecimento das recomendações, que seja verificado o que foi apontado pela auditoria operacional. É, eu tendo aí nessa direção aqui, porque se já existe um procedimento adequado para esse tipo de apuração, é esperar esse procedimento ser concluído e depois promover a conversão na tomada de contas. Até de que não se diga que nós estamos precocemente mudando a direção de uma coisa, etc., para uma finalidade, e empregando para outra. Isso é concluído. Vai juntar mesmo? É, elas, qualquer jeito, vão ser juntadas, né? Elas vão convergir. Elas vão convergir em uma tomada de contas ou não lá na frente, né? Isso é até saudável para a tomada de contas, que eventualmente pode vir a ser instaurada. Leva tudo possível. Bom, eu vou dar por encerrada a discussão, algum dos pares, vou encerrar a discussão e vou colher os votos. Vou encerrar a discussão e passo a colher os votos. Conselheiro Wagner Pachet. Conselheiro Wagner. Conselheiro Napoleão. Conselheiro, eu voto com o relator, considerando a informação de que tem auditoria de irregularidade, que vai chegar no mesmo, nessas irregularidades e converter em tomada de contas. Após, né? É. Agora se acompanha o relator, né? Sim, com essa ressalva. Ressalva, isso. Se acompanha o relator. Conselheiro Marcio Luiz. Voto com o relator. Conselheiro. Também voto com o relator, tendo em vista que a decisão dele está pautada na insinção normativa número 10, 2012. Perfeito. Aprovado conforme o voto apresentado. Nós temos ainda o processo 78-74-2009, também do conselheiro Leão Adinice, em substituição também ao conselheiro Severiano, que é um pedido de vista do conselheiro Márcio Luiz. Não, é da, dá, dá. Conselheiro. Ah, não, esse aqui, esse aqui está com discussão adiada, exatamente. Essa discussão... É a reintegração. É. Isso, a reintegração. Nesse processo, que é o 78-74-2009, é um retorno ao julgamento, é um processo em que eu já emiti o meu voto divergente, em que ele resume no final, no sentido de que o Tribunal Pleno considere legal, sob o aspecto formal, o ato de reintegração da senhora Maria Botelho de Souza ao cargo de economista e determine o devido registro nessa Corte de Contas. Porque o que houve, o que houve, o questionamento que houve, é que o processo não deveria ser apreciado pelo plenário, que já tem uma decisão judicial. Mas a decisão judicial, ela recaiu por quê? A conselheira Dóris, ela anulou, anulou a portaria que tinha reintegrado a servidora. E a servidora buscou na justiça, buscou na justiça que o ato de reintegração estava legal, que tinha vice e tudo. Esse processo, ele foi submetido ao Tribunal de Justiça e ao STJ e manteve legal a portaria. E eu estou trazendo o meu voto divergente nesse sentido, de que restabeleça, que dê, que considere legal a reintegração e determinar o competente de registro. Essa foi essa discussão. Isso. Nessa situação, o conselheiro André acompanhou a vossa excelência, não foi? A companheira ficou de trazer outras informações e, pelo que eu compreendi, a sequência das coisas foi... Até o conselheiro Napoleão também colocou lá alguns posicionamentos. Olha, Napoleão, foi assim, o Supremo foi e declarou concurso inconstitucional lá nos ídolos de 90. Disse que o concurso como estava, com aquelas... Digamos assim, podemos colocar privilégios aos pioneiros, isso quebrava o princípio da isonomia. Bom, posteriormente, ela passou a exercer o cargo, não é isso? Aí você vai me corrigindo porque eu não li o processo. Perfeito. Só pela pesquisa que me passaram. Ela assumiu o cargo, o Tribunal de Contas, por intermédio da conselheira Torres, e aí a relatoria dela, entendeu que em face da decisão do Supremo havia ilegalidade do concurso. Então, se a ilegalidade do concurso, da norma, por arrastamento, tudo é atraído para nulidade, né? Nós estamos aqui em teoria da nulidade. Tá. Mas, inobstante tudo isso, houve a permanência dela no cargo, ela ingressou com a medida judicial, dessa vez no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não apreciou a questão da legalidade ou não, razoabilidade ou não, da decisão tomada aqui. O Tribunal de Justiça se ateve aos limites em ampla defesa e contraditórios, que o processo por esses vícios deveria ser refeito. De fato, foi refeito, mas a servidora segue trabalhando. É, voltou. Decisão dessa vez da conselheira Maria Luísa. Isso. Decisão da conselheira Maria Luísa, que mantém, praticamente pelas mesmas razões de decidir, a ilegalidade do cargo. Só que, do ano de 1990 ao ano de 2017, alguns anos já se passaram. Alguns anos já se passaram. E a minha compreensão das coisas, e aí eu expondo para os pares, é de que, se em 2017 houve quebra do princípio da isonomia, quando concedeu a determinados candidatos vantagens que os outros não tinham, durante todo esse período, pelo exercício que a servidora teve no cargo, outros valores, de igual maneira constitucionais, passaram a atuar. Entre eles, segurança jurídica, princípio da confiança, proporcionalidade, razoabilidade, uma série de outras, de outros valores que também têm que ser ponderados. Então, colocando uma coisa na balança, colocando isso tudo na outra, eu acho que pende mais para a servidora. Porque, apesar de nós pensarmos, por exemplo, que o Estado é dividido em três legislativas, executivo de sete, isso é uma verdade, o Estado é uno, ele se divide em funções, mas nós todos, jurisdicionados, ora na condição de jurisdicionar, agora na condição de juízo, a gente sofre passivamente a ação do Estado, que é único. E durante todo esse tempo, a verdade dos fatos é que ela ficou trabalhando. Então, me parece desrazoado e desproporcional que a essa altura do campeonato, com essas particularidades que cercam esse caso, esse caso, a melhor decisão seja a que, não pelos motivos anteriores, mas em face desses motivos agora, principiológicos, a reintegração seja julgada legal e, como resultado lógico da reintegração considerada legal, o registro seja efetuado. Essa é a minha maneira de pensar e esses são os fundamentos, que eu acho que são os fundamentos que ele trouxe aqui na última sessão. Eu fiz um apanhado de todo o processo e, justamente, o que eu ia ler aqui é o que o conselheiro colocou aí, para e passa, inclusive, com a finalização dele. E que também bem caracterizada é a excepcionalidade também. Pois é, isso aí também está aqui. Mas não para amanhã, não a não ser uma matéria de discussão por parte do advogado, tudo. Pois é, e aí foi essa particularidade. Cada caso tem que ser examinado individualmente, para que não... Foi bom você ter falado isso, por exemplo, porque é o seguinte, as palavras, elas acabam se vulgarizando, não é? Então, se fala a mão, é precedente, 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 dali a um instante ninguém sabe mais que diabo é precedente. Exatamente. Tudo cabe naquela palavra precedente. Isso. O precedente, ele reúne condições específicas daquele caso concreto e podem ser replicados em outros casos. Mas essas condicionantes específicas é que tornam a aplicação do precedente uma coisa que não é assim. Sim, perfeitamente. Casa da mãe Joana. É por isso que eu estou contando a história, dizendo que isso aconteceu no longínquo de 1990 e que a decisão final está se dando agora, no final do ano de 2017. Perfeito. Entendeu? Bem entendido. E, o senhor André, colocando essa situação bem definida, colhendo o voto também do conselheiro Márcio Luiz, que refluiu, não foi? Não, esse é outro caso. É outro caso. Hã? Esse é outro caso. Ah, ok. Eu só queria, perfeito, que alguém pudesse lembrar aí, essa decisão do Supremo, nessa ADIM, qual é a data dela? Alguém sabe aí? Napoleão, eu estou falando aqui... Foi no concurso de 89. O estudo, o processo, ele que deve ter feito. Mas, se a memória não me trai, isso aí é lá pela fundação do Estado, em 1990. Começou em 89. É, eu acho que é o mesmo. É. Ele está me falando aqui, é que é a lei 157 de 90, Napoleão. É. Não, não, a decisão do Supremo, que isso foi lá, o Supremo decidiu que o concurso foi julgado, foi anulado por decisão do Supremo, ele deixou de existir o concurso. Essa decisão foi de quando? Porque eu precisava entender para mim ver quando é que essa senhora foi reintegrada, ela ficou um período fora. Ela ficou um período longo, existindo cargo público, político e tal, e depois foi retornada para o serviço público. Se esse retorno foi posterior à decisão do Supremo, tem um complicador aí, né? Porque, como é que reintegrou uma... que ela ficou um período fora. Ela ficou um período. Se eu não me engano, se eu não me engano. Afastamento legal. Depois, ela foi reintegrada, se foi posterior à decisão do Supremo, há uma desobediência, inclusive, aí, né? De quem reintegrou. Não, mas essa senhora, o que me parece, ela não foi afastada. Não, não foi afastada. Ela não foi afastada. Ela deu a reintegração no cargo e exerceu do cargo. Ela saiu para ser prefeita, mas essa saída dela para ser prefeita não tem relação, pelo que eu sei, com essa questão da decisão do Supremo não. Mas, eu reitero, eu não fiz o exame do processo. Mas, se nesse transcurso aí desse cargo foi anulado, alcançou ela, né? Mesmo no período dela com a prefeita, se nesse período houve decisão anulando o concurso, alcançou ela, né? Como alcançou todos os outros. Quantas pessoas perderam os seus cargos aqui no Estado por causa dessa decisão do Supremo? Foi milhares, milhares. Muitas pessoas ficaram sem o benefício desse concurso, que ele foi anulado. Muita gente. Então, eu confesso que pedi minha assessoria, se disseram algumas informações aqui, mas essa aqui é super importante, não veio aqui nos papéis. É verdade, você tem razão. Muitas pessoas ficaram realmente sem o seu cargo. Mas, nós temos que considerar que o Estado Executivo, o Estado Poder Executivo, tá? O Estado Poder Executivo concorreu. E aí, você tem razão, há elementos periféricos que precisam serem apurados, mas o Estado Executivo concorreu para a permanência dela. Porque o fato é que ela ia trabalhar e ninguém colocava para fora. Aliás, ela trabalhou, né? O tempo todo. E recebia salários. É, recebia salários e continua. Conselheiro, inclusive... É a teoria do fato consumado, tá? Na, na... Os levantamentos que estiveram aqui, eu não sei, para a formação de V. Ex. do seu juízo. Aham. Consta que, nessa instrução, V. Exª foi um dos que foi... Teve despacho aqui para que a V. Exª se pronunciasse. Certamente, devia estar no cargo lá de procurador, não sei. De procurador geral? Não me lembro. Não sei se é geral ou se não, mas aqui consta que... O que me entregaram aqui, né? Certo. É, V. Exª, o Eugênio Parcel, Lúcio Mascarenhas, Carlos Garguim, Francisco Flávio Salles Barbosa, todos foram ouvidos nesse processo. Se eu funcionei nesse processo, eu não vou votar. É. E eu não sabia disso. Pois é, eu estou falando exatamente por isso. Não, não. Para a sua... Então, presidente, agradeço muito, viu, Napoleão? É, não passou a... Eu não estava ciente disso. Então, eu não posso votar. É, não posso. Infelizmente, eu não posso. Bom, só para ir a informação... Dê a título mesmo de... Claro. Conselheiro da Marguerra. Vamos me preservar. Informação. A ADI foi julgada em 23 de setembro de 93. Isso. E a recondução dela se deu em 29 de 4.000. 23 de setembro de 93 foi julgada nessa ADI pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó. A recondução dela foi dia 29 de 93. Olha, eu, sinceramente, eu... Sr. Presidente, eu estou a votar. Eu acho que a... É, se tem uma dúvida de tão longo alcance, Eu acho que um pedido de vista não seria nada de... Essa reintegração... Porque realmente é... Essa reintegração... Veja aí, ó. 93 e o Supremo anulou. Em 2009 está sendo reintegrado. A teoria do fato consumado aí, conselheiro... Infelizmente. O que o conselheiro, embora tito de informação... É evidente que isso vai ser um caso ou outro. Se a gente analisar, a coxa aqui já decidiu em outros casos quase que semelhante a esse. É, eu estou trazendo essas informações porque são importantes, né? Para a gente decidir um processo como esse, para que a gente não decida com segurança, né? Porque a segurança é fundamental nesses casos. A gente não pode... Eu vou pedir vista mesmo, conselheiro. Eu vou pedir sua orientação. Eu vou aprofundar um pouco mais. Vou ou não, porque eu quero dar acesso ao que é de César. É, vistas conseguidas ao conselheiro Napoleão. E você tem esse pedido. É bom que confirma esse pedimento que você deu. Eu não volvi para o lançamento, eu estava atrás do zagueiro. Perfeito. Bom, iremos para o processo 11.539.2011. É o recurso ordinário. Secretaria da Infraestrutura. Conselheiro Márcio Aluísio. Senhor presidente, vou tirar esse processo de pauta. Vou tirar esse processo de pauta. A retirada do processo, processo retirada de pauta, ok. Qual o processo? Conselheiro André Matos, por favor. Processo 10.864.2013. É uma ação de revisão. Secretaria da Infraestrutura. A retirada do pauta, ok. Esse é o discurso. É. É um processo do conselheiro Severiano. É o 11.539.2015, que eu tirei de pauta. Não. É o outro. Ah, sim, pois é. É o da... Sério, isso. Ah, sei, sei. Ah, esse aqui é o pedido. É o outro. Esse aqui é o pedido de vista, né, presidente André? É aquele pedido de vista que a gente levantou as discussões. Ficou para... Foi nesse que você... Foi. Foi nesse que... Que eu ainda não proferi o meu voto. Ficou a discussão nas preliminares. Sim, exatamente. Então, agora, senhor presidente, quero apresentar o meu voto. Pois não. Certo? Vou fazer de forma resumida. Entendo que a ação de revisão 10.834.2013, proposta por Adelmo, Cláudio Manuel, Eduardino e... Olha, eu pediria atenção, por favor, dos conselheiros, porque esse processo a gente suspendeu a discussão. O conselheiro está trazendo agora um voto, eu acredito, com maiores discussões. Então, eu queria que todos ficassem bem atentos para a gente não prologar, né. Você vai fazer, por favor. Né? Não, aí depois tem o conselheiro André. Vamos na pauta aqui. Hein? A instrução normativa do conselheiro André. É porque eu já... É, mas eu só segure a apresentação. O conselheiro tem alguma... Não, eu ia sair porque esse processo, eu não participo disso. Mas o outro processo que você vai fazer, é só a segunda apresentação, só vai em votação na terceira, na quarta-feira. Então, sempre à vontade, você vem. Seu presidente, eu tenho um despacho também que depois... Sim, não, não, é só porque o conselheiro André tem o compromisso, né, e como... Não deve ser conhecida, posto que não foram cumpridos todos os pré-requisitos exigidos para a sua admissibilidade e processamento dessa. Especificamente, ficou demonstrado que o pedido não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no artigo 62 da lei orgânica. Por outro lado, reconheço de ofício o excesso do Acordo 184.11, pleno, por se tratar de questões de ordem pública para tornar sem efeito a multa aplicada aos senhores Adelmo, Cláudio, Eduardino e outros. No item 9.7 do Acordo 184.2011, por este, porque este não for condenado em débito, e, portanto, não poderia ter sido condenado ao pagamento de multa com fundamento no artigo 38, pois a multa é acessória e somente deve ser admitida quando for julgada em débito. Entendo ainda que a ação de revisão 42.99.2015, proposta por Hélio Abrão, em fase do Acordo 184, deve ser conhecida, posto que preencheu os pré-requisitos de sua admissibilidade, especialmente no requisito específico previsto no artigo 62 deste Tribunal, pois apresenta o documento novo com eficácia sobre prova produzida e, em decorrência, deve ser acatada a primeira preliminar apresentada na ação de revisão, para tornar sem efeito o item 9.8 do referido Acordo, que declarava inidôneo para contratar com a administração pública estadual e municipal a empresa Cortesa, construção e terraplenagem e saneamento, pelo período de quatro anos, em respeito ao princípio do contraditório, ampla defesa, pois essa pessoa jurídica não foi chamada aos autos, ela compareceu de livre e espontânea vontade. A segunda preliminar, na ação de revisão 4299-2015, deve ser rejeitada, visto que os pressupostos para instaurar a ação por convenção dessa tomada de conta especial, já foram analisados de maneira exaustiva por esse Tribunal de Pleno. Por fim, pode ser dado provimento parcial da ação de revisão número 4299-2015, tornando-se subsistente os itens 9.6 e 9.7 do referido Acordo, destituindo os débitos e as multas aplicadas com alteração no sub-item 9.5, julgando regular com ressalva a tomada de conta especial relativa à execução do contrato. Mas, claro, isso que as razões para dar provimento à ação de revisão número 4299-2015, constituiu em não ter vislumbrado no relatório de inspeção elemento suficiente que comprovasse de forma precisa o que ocorreu pagamento de serviço que não for executado. Isso porque os documentos apresentados pela equipe carecem de provas robustas, deixando de analisar as planilhas de medições atualizadas na época da realização do serviço, não discorrendo sobre as alterações do serviço devido à dificuldade de técnica apresentada na execução da obra, com problemas de solo, ampliação do ateu, período de chuva, e ainda não considerou as implicações decorrente do tempo que a obra levou para ser executada. em face do período de paralisação. Desse modo, diante da impressão do relatório técnico, que fundamentou o voto condutor, entendo que não há elemento suficiente para caracterizar o dano. É como eu voto, senhor presidente. Vou botar em discussão o voto. Eu vou tentar fazer algum esclarecimento aqui da discussão passada. O que na sessão passada, conselheiro Marcelo Luiz, a senhora não tinha lido o voto e tinha um voto postuante, que depois a senhora refluiu, acompanhando o conselheiro André e a conselheira Doros. Foi isso, se eu não me engano? Foi isso? Agora, a vossa excelência traz o voto... A questão, senhor presidente, é porque as discussões só eram nas preliminares. Sim. E eu não tinha entendido que estava só nas preliminares, porque o voto não tinha sido colocado ainda. Eu não tinha colocado o voto. Não foi isso? Sim, perfeitamente. A discussão passada. Estou colocando o voto agora. E ficou essa discussão que tinha ido até ao mérito da questão, sendo que o voto seu não tinha ainda deliberado com relação ao mérito. Agora, a vossa excelência vem ao mérito. Tudo. E falando que não cabe a imputação de débito, não é isso? Isso. Não cabe a imputação de débito e não cabe multa, mas pela regularidade, na ação de revisão. Isso. Conhecer na ação de revisão e para julgar regulados com ressalva, não é isso? Não é isso, senhor presidente? Isso. Ok. Então, é por isso que eu falei que possa dar uma... Então, a discussão está posta novamente. Esse voto, na verdade, ele já estava nos autos, não é isso? Ele já fazia parte do... Já estava nos autos. Inclusive, o conselheiro Severiano deixou registrado o voto dele. Sim, o voto dele está colocado, porque ele colocou como voto adiantado, fez questão de registrar na... É, vamos só esclarecer aqui. Como o conselheiro Márcia Luiz falou que refluiria do voto dele na sessão. Isso. O conselheiro Severiano assumiu esse voto. Foi. Assumiu esse voto e falou que o voto passava a ser dele. E deixou aqui declarado o voto. Exatamente. O voto dele seria esse. Mas agora eu estou percebendo que o conselheiro Márcia Luiz não está refluindo. Não. Está mantendo a decisão. Então, você está mantendo, o Severiano está acompanhando ele. Exato. Mudou agora a história. Por isso que eu falei, Severiano, fica ruim você estar ausente na nossa sessão, porque vai dar problema lá de novo. Como realmente está dando, ele está ausente aqui. Mas já deixou claro que acompanha, que esse voto, ele adotaria esse voto como voto dele. É, porque é conhecimento do voto. Foi isso que eu entendi nas colocações. Agora, como ele não está refluindo mais, ele voltou atrás, o voto é dele, o Severiano está acompanhando ele. Não é isso? Perfeito. Quem está faltando votar nesse processo, sou eu e o Napoleão. Só? Você vai. Ah, é. Sim. É, porque nesse caso, nessa situação aí, o conselheiro André também adere, porque a senadora era nesse sentido aí. Não, mas não. Ah, está certo. Ela entrou no método, o... A conselheira André não entrou no método. Não. Se a conselheira André entrou, inclusive, tem a situação aqui, né? A conselheira André, ela adquiriu uma preliminar, que pode ser classificada de mérito. Ah, mas ela não entrou no método. Ela disse que... Ela não esgotou o assunto, não. Ela parou... Aquela matéria que eu li da conselheira André na semana passada. Cadê? Eu li, eu li, vou votar conselheira André aqui, na semana passada. Isso. O voto a conselheira André vai, sim, ao método da questão. Ah, não encerrou. Ela foi em parte, ela não concluiu toda a questão, não. A meu ver, não. Ô, 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 ô... Não concluiu tudo, não. Cadê aquele relato? Você pode subir naquele dia? É no assunto. Bom, de qualquer maneira, o voto de vossa excelência colocado hoje é divergente, com relação à conselheira André, não é isso? Isso. Né? Então, é isso que você pode fazer. O voto colocado pelo conselheiro Márcio Luiz, hoje, é diferente do voto da conselheira André. Perfeito. Né? Não, é diferente. Isso. Diferente. Diferente. Né? Se você olhar o voto também, eu tenho que convite ser... Eu queria levar o relatório que a gente tinha... Eu não conheço, porque... Acorde. Sim, pode não, você... Está em discussão a matéria. As preliminares. Faltou. Só que a vossa excelência teve o microfone. Tem que ser o microfone preliminar. Hã? Faltam os dois. Não, só os dois. Só. Não tem que passar para isso. Já. Não, não, já passou. Ei. É só para... Para isso, ele. Aqui na cabeça dele. Se, seja, a vossa excelência, já tem o voto da conselheira André, mas possa falar, por favor, para ajudar e dirimir a dúvida. Por favor, posso usar da palavra. Na verdade, está dois a dois, né? Não. Aqui, olha, é esse trechinho aqui. Olha aqui. Por favor. Por favor. Por favor. O assessor Fernando, por favor. É até bom que você nos ajude a esclarecer aqui, porque você é assessor lá da relatoria. Eu vou ler um trechinho do voto da conselheira Dórias aqui, da última sessão, e é bom que você ajude a gente a refrescar a memória, porque é muita coisa na cabeça da gente. Diz aqui. O conselheiro do voto visto, André Luiz de Mato Gonçalves, aderiu ao voto divergente prolatado pela conselheira Dórias de Miranda Coutinho. Divergente. Inclusive, eu também acompanhei essa situação que a conselheira Dórias colocou aqui. Acompanhei assim, nas discussões, eu omiti a opinião. Então, diz o seguinte, a conselheira Dórias foi taxativa, né? Os seus próprios fundamentos, se enfatizando a questão da ordem pública levantada quanto à ausência de individualização das condutas. que possibilitaria o exercício da ampla defesa, que também não houve nesse sentido. E do contraditório. Informou que não ingressaria no mérito, pois o pedido de vista havia sido feito quando da apreciação das preliminares. Mas ela já colocou aqui o voto dela nesse sentido. que a vossa excelência aderiu a essa situação, o conselheiro Márcio Luiz também, no dia, aderiu também a essa decisão, que a situação era por quê? Falta do contraditório e da individualização dos fatos. Foi isso que eu entendi também. E sendo esses fatos aí, não é discutível, né? É, daí, daí... Entendeu que vocês já podiam usar a colocação de... Sim. Né? E aí agora o conselheiro Márcio Luiz traz um voto falando que não, que aceita a ação de revisão, que acata a ação de revisão e julga a situação como regulares com ressalvas. Ela também acatou a ação, né? Só que tomou outra decisão. Tomou outra decisão de voltar para o... Relator. O relator Acapó, que seria o conselheiro Severiano. Entendeu? A situação é essa, que a decisão dela, da conselheira Dóris, é que voltaria para o relator Acapó. Relator Acapó. É. Eu acho que dentro dessa situação aqui, gente, olha, se... Ampla defesa, contraditório e tudo, é... A situação... Senhor presidente, só para esclarecer, Vossa Excelência, eu não manifestei, porque eu também entendi que o voto da relatoria já estava concluído. Sim, mas, por isso que eu não quis manifestar. Entendeu? É bem-vinda a sua fala. Está na fala do Vossa Excelência. Não, é porque eu considerei como se eu já tivesse impedido, uma vez que a relatoria já tinha se pronunciado nesse processo. Não, mas aqui nós temos votos em discussão, não vou colher o voto do Vossa Excelência. Eu vou pedir ao secretário, como o voto está longe aqui para mim, gente, só para o secretário, hein, Conselheira Jesus? Só do voto da Conselheira Dóris, eu vou pedir ao secretário para ler esse trechinho aqui. Eu já estou lá para votar. Foi na sessão de 14 de agosto de 2016. A Conselheira Dóris apresentou o voto visto parcialmente divergente, no sentido de não conhecer da ação de revisão proposta pelos responsáveis, conhecer da ação de revisão proposta individualmente pela empresa, com terça, reconhecer de ofício a ocorrência do cerceamento dos direitos de defesa, consistente na ausência de individualização das condutas, desse constituindo-se o acordo, determinando, por consequência, o retorno do processo ao relator. E determina a intimação do advogado para que regularize a representação através de procuração que otorga poderes para atuar em nome da empresa supracitada. Ok, acho que está bem posto aí, né? Está bem claro. Em outras palavras, foi... Ela só inverteu a ordem, mas foi o que eu coloquei no meu voto. Também não estou conhecendo a ação 10.834, e estou conhecendo a outra, que é a 4299. São duas ações. São duas ações. Foi o que ela, de fato, relatou. Apresentou. O que eu apresento. É, para a gente não conhecer do processo é difícil, né? Agora já é outra informação. Parece que a conselheira se tratou de uma ação e tratou das duas. Tratou das ações, e eles não quiserem se o primeiro. É, mas se duas, né? Mas elas têm conexão. É, a decisão é a mesma. O que ela reconhece é que não houve o contraditório e nem a ampla defesa. Eu acho que isso é uma matéria que não era nem para se estar discutindo aqui no prêmio. Justamente. Eu vejo isso. Se tem um processo onde está delineado, está visto, está alargado, que não houve o contraditório, não houve a ampla defesa, não houve a individualização de conduta, a individualização para se aplicar, a imputação de débito ou multa, se nós chegarmos aqui discutindo processos da natureza, nós estamos só perdendo tempo aqui. A anterior que define as preliminares, onde esse juízo de valor foi exarado, e a segunda, que ingressa no mérito. Então, a primeira parte reconheceu isso, me parece que a segunda parte não. Sim, exatamente. O que eu voto que o senhor Márcio Aluniz traz agora é pelo conhecimento da ação de revisão e julgando os julgados e regulados com o ressalto. É isso aí. A segunda parte de revisão. É porque são duas ações de revisão, então não é um processo só. A informação agora já é nova aqui, são duas. Mas tem conexão com... Tem uma. Mas é no mesmo processo. Mas é no mesmo processo. No mesmo processo. Só prazer. Isso. Dois que incidem sobre um. Bom, de qualquer maneira é o plano que decide, né? O que é o trabalho aí? Por que está causando essa questão? É que a questão se cindica entre empresa e pessoa vírus. Mas por que ela? Quem se defender? Uma pessoa vírus ou uma pessoa vírus? A gente tem que ter sido atendido da pessoa vírus. Aí a senhora dizia assim, ó. Nada disso. Vocês vieram usar o que se defenderam. Então, após essa questão aí, de pessoa vírus ou pessoa vírus. Então, esse fundador ia ter uma carga. Não, não. Tem outra questão aqui que eu estou vendo. Você levantou também, por favor. E assim tem relevância. E que questão é essa? Ah, que todo mundo tinha cargo diferente, todo mundo tinha atribuições diferentes e todo mundo recebeu a mesma reprimenda. Então, ela pegou e disse assim, não, as pessoas, cada um responde segundo as suas atribuições e atribuições essas inerentes a cada cargo. Aí ela parou na preliminar. Só isso. Bom, de qualquer maneira, eu vou encerrar a discussão. Está satisfeito com o senhor da Prodeão. Eu vou encerrar a discussão e colocando que há a propositura do voto divergente da conselheira Dores, que é acompanhada pelo conselheiro André, no sentido de não conhecer e voltar o processo ao relator originário para que faça a reinstrução do processo. Ela conhece, não é? Não, ela conhece, isso, ela conhece da ação de revisão, mas retorna ao, tendo em vista a falta do contraditório, da ampla defesa, da quantificação, individualização, ela retorna ao relator originário para tomar as providências que a ver. Então, só essa situação. E o voto do conselheiro Márcia Luiz, que é pelo conhecimento e pelo julgamento pela regularidade. Isso se encaixa aqui no artigo 253 do regimento interno, quando fala, se as provas ou informações não lhe pareçam completas, facultar-se que produza ou exigi-la dos órgãos técnicos. Sim, claro, Maria. É, mas como tem a divergência, então, já colhido o voto da conselheira Dóris, colhido o voto do conselheiro André, colho o voto do conselheiro Napoleão. Eu vou acompanhar o conselheiro Dóris. Conselheiro Dóris, conselheiro Leão Diniz. Não, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Márcia Luiz. Então, por maioria... Que está 3 a 3. Então, por maioria... Não, maioria não. Maioria. O voto do conselheiro Severiano foi posto e foi acompanhando o voto. Ele adotou o voto do... Porque o conselheiro Dóris não está votando. Então, empatou, é? Pô, até que, enfim, vou dar um voto aqui nesse pleno, né? E eu acompanho a divergência do conselheiro Dóris em todos os termos. Então, aprovado, conforme o voto apresentado por maioria. Por desempate, por maioria não. Por desempate. Eu falei que o conselheiro Dóris está 100% de que o homem aí, o infanto, o voto da lei, o que ele fez o Instituto Márcia Luiz, a presença de que o juiz foi uma apresentação muitíssimo fraca e a conselheira que o juiz será que é a oportunidade. Mas, depois, o que eu acho que o processo está 100% de que o juiz foi. Não, eu só estou votando, conselheiro, dada a situação do contraditório e da ampla defesa. Eu não posso votar em um processo que não teve o contraditório, a ampla defesa. Pelo menos, foi... Bom, eu, de qualquer maneira, eu agradeço as discussões. O último processo, o processo... Não, eu tenho um despacho que eu tenho que fazer. Ah, pois não. Jelion, é porque está na ordem aqui. Conselheiro André Luiz de Carvalho é um projeto de resolução que está sendo apresentado hoje, segundo a votação, que virá... Há duas emendas ao projeto, uma do conselheiro Jesus e outra do conselheiro Alberto Sevilha. Há a segunda apresentação e votação na terceira apresentação. Ok, obrigado, conselheiro. Não, eu só queria pontuar... Pois não. Essa é a segunda, né? Segunda, é. Segunda apresentação. Contribuições foram feitas, conselheiro Sevilha... Isso. Apresentou contribuições que eu julgo pertinentes. O conselheiro Jesus também, foi até o meu gabinete, trouxe contribuições e entre a segunda e a terceira apresentação ainda haverá discussões e aí eu concito a todos para participem disso aí. Até sugerir ao presidente e convoquem entre nós, porque isso é uma norma que vai ter repercussão, né? Exatamente. Forte. Para que a gente veja isso aí. São dois dispositivos, o 12 e o 13, não é isso? 11 e 12, desculpe. E uma sugestão do conselheiro Sevilha que funde esses dispositivos. Então, só pontuando que no curso dessas deliberações ainda tem o que falar. Não, perfeito. Tá bom? É, mas aí nós temos uma semana e... Temos uma semana e... Para a gente fechar isso. Isso, perfeito. Conselheiro Diniz, por favor, o seu requerimento. Só para registrar o conselheiro, em substituição ao conselheiro Severiano. Severiano, perfeito. Verso 300 aulas sobre inspeção in loco, determinada pela resolução 398-2016, pleno, visando obter dados, documentos para apurar possíveis irregularidades na execução do processo administrativo. 20-15-01-9448, que deu origem ao contrato 361-2015, firmado entre a Prefeitura de Palmas, losts da Prefeitura e a Environment, projeto magnética consultoria. Esse processo foi uma medida cautelar em que o processo, ele findou no dia 19 de outubro de 2016, bem como o prazo de sua prorrogação enquanto se prescrito a cautelar está bem aberta e eu considerando que as determinações até neste momento processual foram devidamente cumpridas pelos gestores responsáveis considerando que compete ao relator de ofício determinar todas as providências consideradas necessárias a regular a instrução processual ante o exposto com fundamento do artigo 199 do regimento interno eu decido no sentido de que se adotasse as seguintes providências revoga a medida cautelar estabelecida no despacho 227-2016 ratificado pela resolução plenária em vez que a vigência contratual expirou em 19 de outubro de 2016 e determina que sejam enviados os autos à Secretaria do Pleno deste Tribunal de Contas para que efetue a publicação deste despacho do boletim do TCE sustindo desta forma os efeitos legais necessários ato contínuo em caminho dos presentes autos à coordenadora de diligência que se identifique para fins de conhecimento do interior desta decisão os senhores aí eu informo o Christian o Antônio Luiz Cardoso Brito o Major Leonardo e submeto o despacho de ratificação plenária é como eu apresento esse despacho qual é o processo? qual é? qual é? a capitulária era uma inspeção referente à acessibilidade na execução de de trânsito de tudo era aquela situação de de tenda aquelas coisas todas como acabou o objeto não tem mais não é painéis isso aí conselheiro Leão isso aí foi causado um dano ao ao erário uma pesquisa nacional e está mais do que comprovado que os painéis efetuados aqui em Palmas eles estão totalmente superfaturados então eu vejo que a revogação dessa cautelar aí ela vai trazer vai trazer prejuízo ao horário porque ele não cumpriu ele não cumpriu não que há um dano há um dano que tem que ser apurado aí mas nós mas o dano está sendo apurado na inspeção medida cautelar já deixou de não tem objeto mais não ela persiste os efeitos dela persistem vai persistir na inspeção bom de qualquer forma eu estou trazendo